Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscrever-se e ativar o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo sair. Caso já seja, deixe seu like, compartilhe, comente para ajudar o canal a crescer e ser mais uma voz conservadora na internet. Valeu, galera! Mas chega de papo e vamos ao que interessa. A CIDADE NO BRASIL Que fazem um trabalho independente, como Alexandre Garcia, como Ana Paula Henkel, que vão contra essa onda de narrativa e tem muitos outros. E você vê citações a essas pessoas aqui dentro da CPI, querendo manchar o nome que tem décadas e décadas de trabalho, que não tem mancha nenhuma. Você vê o que acontece hoje com o TSE, que vem se reunir com o partido político aqui dentro. Isso é ou não é interferência? Para influenciar em decisões importantes, que nós fomos eleitos para isso. É do parlamento, o TSE não tem nada que vir aqui. É verdade. E hoje fui surpreendido com a decisão do TSE para ir atrás de blog. Olha que ponto chegou. Atrás de blog que vai com ideias divergentes, que manifestam a sua liberdade de expressão para desmonetizar. Que é o caso de um trabalho com humor político, que é o da Bárbara do blog. Te atualizei, senador Reins. Olha a que nível chega a perseguição. É ou não é uma ditadura o que a gente já vive nesse país? Então, tudo isso está acontecendo, senador Marcos Duval, por uma omissão nossa, do Senado Federal, que fica em silêncio. Desde que eu assumi essa cadeira no Senado Federal, eu falo que nós precisamos deliberar. Não quer dizer que vai fazer impeachment em ninguém, mas precisamos pelo menos deliberar sobre as dezenas de pedidos de impeachment, de ministros, dos tribunais superiores que estão aqui. Parabéns! Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, basta clicar em inscrever-se e no sininho para receber notificação quando houver um novo vídeo. Obrigado e fique com Deus!